E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Guys, é o seguinte, vocês estão gostando desse conteúdo que a gente está fazendo do A Cada Morte Abre Uma Caixa no CSGO.net. A gente já fez com a caixa Monalisa e ontem a gente fez também com a caixa Invisible. A Cada Morte a gente estava abrindo 10 Invisible. Hoje a gente vai fazer com uma outra caixa caríssima do CSGO.net também. Lembrando, csgo.net, cupom CALVO, 30% de bônus no seu depósito. 13k dólar aqui no inventário já, então depois a gente tem que subtrair esses 13k e 54. Aí o que a gente vai fazer, guys? Hoje, a cada vez que nós falecer dentro do server, nós vai abrir essa caixa aqui. Então a cada vez que a gente morrer, a gente vai abrir 1.166 dólares em caixa. Duas caixas de 583. E a cada kill nossa é 5 dólar de sorteio pro chat aqui da live. Vocês querem que abra duas de aquecimento? Não, que aquecimento o quê? 1.000 dólar aquecer com 5.000 reais, tá maluco? Abre só uma aí, caralho. Não estou liso, não. Ah! Só pra ficar esperto. É noobzinha. Eu vou beitar. É cada kill, cada vez que eu morro. Ok. God! God! Profite nas duas! 1.100 virou 1.400. Legal! Ah, que horror! Eu achei que ele ia ficar cravado do outro lado, porque eu plantei pro outro lado. Eu ia matar o plant e tirar a cara de novo. Profitaço! Aqui foi uma merda, mas aqui foi bom. Compensou. Legal, essa caixa é God. Vamos! Uhul! 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 Oh, primo, você voltou pra dentro da Smoke? Sério isso? Ah, não, primo. Mais uma! Eu tô que tô! Caralho, qual que é o provérbio de ferro que tem que vir essa Desert Hydra? Vamos! A caixa é melhor que a Monalisa, porra. Ah, tá meado. Uhul, eu tô no meio. Alp e meio. É. Ai, cara. Legal, legal, legal. Essa caixa é muito foda e inexplorada. Eu nunca tinha dado muito valor pra ela não Essa caixa é maravilhosa Muito melhor que a Monalisa Morri Vai elogiar, né? Não pode elogiar Não pode elogiar Não, caríssima, caríssima É aquele bagulho, eu não sou a favor De você colocar a caixa pra abrir Só uma caixa Então, mano, não vale a pena Você depositar, tipo, ah, sei lá Quero fazer uma loucura, vou depositar aqui 500 dólares Vou abrir uma caixa Não sou a favor disso, eu sou a favor de você ter Algumas caixas Se eu for fazer uma loucura nessa caixa, tem que estar com saldo Ah, 1 só pegar Ah, não dá para ver Não dá para ver Ah, não dá para ver O One gosta de puxar Alph e de STR, né, velho? Valeu, vale! Dois, dois liga! Fumo! Nossa, aqui foi um fumo grande. Mas tá bom, eu acho que a gente tá no lucro bem. A Icarus foi aqui, é, sequência de fumo agora. O maluco tá atrás da smoke no full aberto. Ok! Mano, vai faltar saldo, hein? Tô morrendo demais. Ah, eu vou acabar fazendo isso uma hora ou outra, então foda. É porque eu vou pegar tudo, esquema é barata pra sortear pra vocês, eu vou acabar não pegando essas calas. Vamos fazer, vamos fazer! Tem que fazer, tem que fazer! 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 Mano, eu acho que pela sequência de green que a gente teve, foram 21 caixas até agora. Estamos no 0x0 praticamente. Tem que fazer! Vai com mais uma boa! Olha o olho desse! Abombar os pets! A água tem uma. Entrada da AB. Pode passar, pode entrar meio caindo, viu? Pode cair água. Pode cair água. Pode cair água. Eu tô voltando. Ah, tem um água até agora. Tem aí, smartphone, embaixo de tu. Aqui pagou muito! É, não muito. Mas tá valendo! Pagou! Nossa, tem meio! Tá dois jogos! Mais um meio pra direita, só. Quem sobe? Pala, entenda! Te deram dois jogos lá! Tem errado! Tem errado! Tem errado! Tem errado! Mais um! Nossa! Meio! Você tá com o P4! Tá bem, tá! Pô! Tem errado! Tem errado! Tem errado! Tem errado! Aqui é quatro! Foram não! Foi pra B! Tem um pra B! Tem um B! Caiu o rato! Foi B! Peguei ele! Vamos pra lá! Vou lá pra ele! Ai! Pagou de novo Ok Não sei, a gente começou muito bem Mas depois a gente foi sendo taxado aos poucos Defuso, defuso Fala, fala, fala Fala, fala 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 A gente vai pra cá Fala 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 Ah, velho, que timing. É, tá na escada, lá na água. Mas vai perder esse jogo ainda. Nossa, essa caixa do nada ficou uma bosta. Op meio. Op não, aí é AK. Ah, é a op esquerda e direita. Tem um esquerdo e um direita, no meio. Não tem ninguém aí, não, pô. Ah, caixinha. Porra, fiz mó... Botei mó fé que essa caixinha cê pode. Caiu a água, caiu a água. Diretou, velho. Do meio caiu. Mais água. Pegou. Alpe, rato, 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 rato. Vamos, caralho! Porra! Pode. Ah, é o movimento. Pois, Marfão. Tem pra ver. Vem ver. Aí, logo em sequência, esse abalo. Tem que ser junto, Kyrus. Ai. Eu fui. Não, Kyrus. Não olhou. Subiu, voltou. Subi a escada. Já era esse. Na hora que ele tava olhando, os três abriram, era pra você abrir também, Smurfão. O cara ia apertar de costas. Eu tava muito longe. Abre, Smurfão. Muito lento, Smurfones. Mais God. Muito lento. Na hora que eu falei, abre, você já tinha que... Mas ele tava cravado no Kyrus. Pô, eu não sou o Oni. Eu, eu... Tipo, porra. Tô, tô. Tem pra esquerda, tem pra esquerda. Tem que tá bom pra esquerda. Sei lá. Pode. Pô, vai agora não. Tem que fazer isso. Beleza, vai. Beleza. Cara, primo. Deixa o cara subir na escada, irmão. GG. Aí, clã. 23 kills. Vamos fazer um sorteio de 115 doll agora. Então vamos lá, clã. No total, foram 39 caixas. 38 por mortes. E uma de aquecimento. 19 mil e 51. 2 mil e 700 dólares abaixo. Considerando o cupom calvo, lucro de 4k dólar. Só que aqui não é o caso, porque a gente vendeu já algo que tava no inventário. Então a gente não usou o cupom calvo. Mas se fosse com cupom calvo, seria profite. Tá lá, velho. Eu vou pegar essa Poseidon aqui e pegar uma skin pra sortear pra vocês. Porque na real, mesmo o intuito é fazer esses vídeos foda pra caralho. Mas a real intenção é pegar a skin pra sortear pra vocês. Será que essa crambit vem? Não vem. Eu curto. Talon Tiger Tooth. Talon Tiger Tooth aí de sorteio diário pra vocês em breve. Contra um bot só. Contra um bot. Não vou desafiar três bot, não. O Bob. Toma, Bob. Toma, Bob. E toma, Bob. Aqui estouramos no norte e recuperamos foi tudo. Desce gol ponto net com calvo. Mas a Talon não tem muito segredo. Ela não tem muito desgaste. Então mesmo que o seu float não vier falar aquelas coisas, vai ser muito parecido com isso aqui. É muito lindo. Deveras bonhas. Vamos sortear ela em breve aí pra vocês. csgol ponto net com calvo 30% de bônus no seu depósito. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri